Vamos brincar, vamos rodar, bater as mãos, vamos pular, tem o que eu disser, tem que brincar, tem o que eu disser, tem que brincar, tem que brincar, tem que brincar, tem que brincar, Ritando A partir dos joelhos, tem que virar, para cima, para baixo, que é o pincel, ou o pincel, para baixo, é a hora de fazer o R.I.F. Vamos lá, olha a onda, vamos lá. Olha a onda, os seus braços, olhando para frente, a partir do levo, para cima, para baixo. E o fogo, que brilha, vamos desfavar, é hora do F, U, R, F, 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 F. Vai, Sofia! Falou, quer que essa não falou? Continua no Sheep Sheep, galera! Uh! É muito oitado! Sai do meu filho! Ai, diabo, toda vez que tá dura! Ó! Já tá estátua, já de fogadinha do bichinho! Cadê o meu filho? Ó! É muito oitado! Conversar da Sofie, Paulão e ele... Tirou? 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 Tirou! Tchau! 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 Quem vai pegar aí? O senhor, o senhor O senhor Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí O que você faz aqui? Não sei também não Ninguém chega pra ver Tem um baladozinho Baleado Daqui a pouco tu filma pra mim. Fica filmando, fica filmando aqui. Eu não sei filmar. É só ficar segurando, tá? Está enxergando aqui. Estou. Só isso. Tá, vai. Já foi. Pesa, Pesa. 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 Boa, já temi. De bicafel, deixa eu fazer rega. Não, não vou rega. De bica foi. Vamos lá, vamos lá. Tá na hora de mexer a figura com o chute do cão Tá na hora de mexer a cabeça com o chute do cão Quem é ele? Tu, ele é o final Tu, ele é o final Eu não gosto de mexer Vai, amanhã, melhor Vou nada, vou não, sacanagem Vou não Vou não